Rapaziada, vamos lá. É o que eu falo, cara. Não vai adiantar nada a gente ficar falando sobre Palmeiras, cercando o Palmeiras, cercando o Flamengo, o Grêmio, o Bragantino e o Botafogo não fazer a sua parte, tá? Independente de contextos do jogo, tá? Eu tô cansado de contexto de jogo. Ah, mas o Flamengo... Ah, mas o Galo teve um gramado. Ah, mas o Corinthians, o Marçal, meu irmão. Não importa. Time que tá na ponta da tabela, time que tá ganhando o Campeonato Brasileiro, time que tá liderando o Campeonato, tem que saber lidar com a adversidade pra pontuar, pra ser malandro, pra tirar o máximo de uma partida. E a gente não tirou nem o mínimo dos últimos jogos. Nos últimos três confrontos contra Flamengo, Galo e Corinthians, zero ponto de nove disputados. Isso não pode acontecer. Enquanto o Palmeiras ganhou uma, empatou a outra e perdeu a outra, o Botafogo perdeu todas, tá? Isso não pode acontecer. Independente dos contextos, daquilo que a gente ache, tem o fator individual do Marçal, não importa. O Botafogo não pode desperdiçar oportunidades fora, tá? Não pode. Coisa que o Botafogo fez no primeiro turno muito bem é lidar com a adversidade. O Botafogo também teve jogador expulso contra o Flamengo, que foi o Rafael. O Botafogo foi lá e marcou mais um gol. O Botafogo também teve problemas com a arbitragem, né? Em partidas no primeiro turno. Foi lá e ganhou mesmo assim. O Botafogo também tava sendo pressionado contra o Grêmio, por exemplo, na arena. Conseguiu controlar o jogo e ganhou, tá? E eu não tô falando de treinador não, tá? Aqui fala um cara que a gente tá aqui a semana inteira discutindo pontos em que o Bruno Laje pode ser menos irredutível, pode ser mais flexível, pode dar mais liberdade pros jogadores, como ele pode escalar o time, qual a dinâmica da equipe. Eu tô falando de jogadores, tá? Os jogadores do Botafogo não estão sabendo lidar com a representatividade, tá? Com o protagonismo e com a responsabilidade que eles têm que ter nesse momento, certo? Essa é a minha opinião, beleza? Vocês podem ter de vocês, eu vou respeitar. Vocês podem achar que o jogo hoje foi mais culpa do Laje, do que de não sei quem. Pra mim, começa o seguinte. Entra em campo o time que talvez a maioria da torcida do Botafogo escalasse, tá? Que é a trinca de meio campo com o Marlon, Tietchan e Eduardo, o Gabriel no banco, o Vitor Sá na direita, o Luiz Henrique na esquerda e o Tiquinho Soares como o centroavante. E o Di Plácido jogando na lateral direita, tá? O Botafogo entra em campo com o time, literalmente o time do Twitter. É o time do Twitter, simplesmente. Pra grande maioria das pessoas que opinam aí publicamente sobre o Botafogo. E o Botafogo começa bem no jogo. Luiz Henrique atacando, o Tiquinho Soares fazendo pivô, os jogadores do Botafogo fazendo infiltração, o Di Plácido começa bem. Mas, aí entra o fator que, cara, assim, não tem necessidade. Marçal, desculpa, cara. Assim, adoro o Marçal. Acho ele um bom capitão. Acho ele um bom lateral, apesar dele estar oscilando nos últimos jogos. Pra quê? Tá? Pra quê? Não adianta falar de roubo. Ah, roubado. Ah, exagero. Ah, não foi. Gente, foi pra expulsão. Ponto. Ponto. Foi pra expulsão. E mesmo que tenha sido exagerado, que eu não concordo. Tá? Pra quê chegar de baixo? Tá? Pra quê chegar de cima pra baixo desse jeito contra o adversário? Numa bola ganha. O jogador do Corinthians já tinha rebatido a bola no alto. O Eduardo já tava ali. Eu não me lembro se era o Eduardo ou o Tietê. Mas um dos dois já tava ali, cara, pra dominar a bola. E o Botafogo poder retomar posse. Pra quê dar uma solada dessa, cara? Isso é irresponsabilidade. E eu não tô falando aqui de um jogador de 21 anos. Eu não tô falando de um jogador de 19 anos. A gente não tá falando de um jogador sub-20, sub-23. Um cara que tem 10 jogos na carreira como profissional. Um cara que tá na sua primeira temporada. Caralho. Eu tô falando de um jogador que já jogou o Campeonato Francês. Já jogou a Liga dos Campeões. Já jogou a Premier League. Jogou do lado dos melhores jogadores do mundo. E faz uma merda dessa, cara. Pra quê? Qual é a necessidade, cara? Qual é a necessidade? Acabou o jogo do Botafogo ali. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu fazer o posicionamento. O Perri, num determinado momento, ele cai no chão. O Bruno Laje chama a galera ali e consegue ajustar o posicionamento pra que o Botafogo consiga sobreviver ali no primeiro tempo. Coletivamente. Perdão, derrei muito. Assim, perdi a paz hoje. Mas, coletivamente, cara. O Botafogo até tava bem postado. Mas, individualmente, ele é inacreditável. Inacreditável. Sabe? O Marçal, antes de ser expulso, já tava errando tudo. Marlon Freitas, que não é de errado, tava errando muito passe. Tá? Eduardo, cara. Assim, eu sou um cara que eu cobro muito o posicionamento do Eduardo. Que eu acho que o Eduardo tem que jogar mais livre. Tá? O Eduardo tem que jogar da maneira que ele jogou hoje. Tá? Que ele vem no jogo de frente. Encostando nos meio-campistas. Voltando no meio-campo. No círculo central. Olhando o jogo de frente. Mas o Eduardo errou tudo que ele tentou hoje, cara. Não adianta a gente ficar reclamando do posicionamento que o Bruno Laje coloca com o Eduardo. Se ele, quando tem a oportunidade de jogar onde ele é bom, ele só faz merda. Sabe? Então, assim. Eduardo errou tudo que tentou. Tá? E o Diplasso, que vinha bem. Assim, ele começou mal. E no fim do primeiro tempo ele melhorou bastante. Tá? É ele quem falha. Mais uma vez. O Diplasso é muito inconstante, cara. Tem que ter uma cobertura efetiva pra ele ali. Senão, é uma inconstância muito grande. Tá? Cruzamento foi feito. O Cuesta também falha, na minha opinião. Perde no alto pro Gil. E no rebote, o próprio Gil chegar absolutamente livre pra marcar. Tá? O Cuesta caiu de produção nesses últimos dois, três jogos, na minha opinião. Tá? E o Corinthians faz 1x0. A partir dali, cara. O Botafogo tenta com o Diogo Costa. Os jogadores do Botafogo tentam ali uma pressão um pouco mais... Com o Júnior Santos na base da vontade. Entraram ali, assim... Foram feitas alterações ali com o Gabriel Pires e tal. Mas, cara, assim... É muito erro técnico. Tá? Repito. O jogo hoje... O problema do Botafogo hoje não foi estratégico. O problema do Botafogo hoje foi cabeça. Tá? E técnica. Os jogadores do Botafogo conseguiam boas combinações. Aí chegava o Tiquinho. O Tiquinho tomava decisão errada. Tá? Eduardo. Decisões erradas o tempo todo. Luiz Henrique, que pra mim jogou pra caralho quando jogou. Mas, às vezes, tomava decisões erradas. Tá? Marlon. Decisão errada. Tchê-tchê. Decisão errada. Diego Costa, que entrou bem. Tomou uma decisão errada. Tipo assim, o Diego Costa tinha a chance dele escorar e bater pro gol do jeito que ele gosta. Ele dá um corta-luz pra ninguém. Tá? Lucas Ferre no último... Até o goleiro. Tá? O Lucas Ferre que errou reposição pra cacete. Tá? Ele tinha uma oportunidade de tocar pro Carlos Alberto. Ele tenta prender a bola. A gente quase toma o segundo gol sem goleiro. Então, assim, cara. Não vai adiantar a gente falar de laje, estratégia, gramática. Amado. Da puta que pariu. Desculpa o palavrão, cara. Se os jogadores do Botafogo não assumirem o protagonismo. Não assumirem a responsabilidade. Ah, mas a partida tá diversa. Mas o Marçal fez merda. Meu irmão, time que tá pra ser campeão. Time que tem que pontuar. Time que tem que correr na frente dos 19 outros clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro. Que quer ganhar um campeonato de pontos corridos em que você tem que enfrentar todo mundo. Tem que saber lidar com a adversidade. E esse Botafogo não soube lidar com a adversidade nos últimos três jogos. Agora é isso, cara. É esperar. São mais 11 jogos, cara. Pô, remoendo o resultado. E agora vamos contra o Goiás. É mais uma vez. Eu não vou nem ter coragem de ficar secando. Mas o Botafogo, o Palmeiras entreta o Bragantino. Tá? Lá em Bragança Paulista no meio da semana. Quer dizer, no fim de semana. Depois do jogo que eles vão ter na Copa Libertadores. Independente do que acontecer no jogo do Palmeiras. No jogo do Grêmio. No jogo do Bragantino. O Botafogo tem que fazer a sua parte contra o Goiás na próxima segunda-feira. Ponto. Fim de discussão. Um abraço.